em cinema, em vídeo, eu não quero fazer o documentário para documentar isso, qualquer Globo Repórter faz, qualquer urbanista não, mas acho que esse filme é único, no cinema brasileiro é único, o diálogo dele é com o Glauber, eu estou dialogando, eu não estou fazendo tudo é verdade, mas não, não, mas o importante é isso, é esse trabalho dos detalhes que o filme vai construindo, e ao mesmo tempo ele não apenas interliga, agora eu me lembrei, nós temos o Quilombo que ele está totalmente relacionado com os motos, com o que se for, o arquétipo se atualiza ali, e de alguma forma é como se, em segundo lugar, as coisas do Borel fossem como que uma espécie de espelho, ou de continuação, ou daquela mesma tradição radical, mesmo sem citá-la, num outro plano, praticamente o Duda, o cantor ali é o equivalente ao Jair, aquele velho que carrega aquelas tradições, que canta em língua africana, e eles mesmos já não sabem mais o que significa, a Dona Divina também é a líder que interliga todos esses elementos, e o filme trabalha muito com essas metáforas visuais, visando a promover uma emoção mesmo, que acrescente uma experiência mais profunda para o espectador, e há, assim, sem medo das metáforas, nós temos o, quando ele fala do candome, aquele momento, assim, emocionante, eles estão cantando ali, ele fala, os negros trabalhavam até morrer, e no sábado tinha uma festa em Beama, etc., e a gente, antes de chegar na cidade, nós temos as flores que vão sendo uma a uma arrancadas ali, aquelas mesmas flores que no início do filme, ali dentro daquela trajetória, também tinham um sentido quase que metafórico, também sem medo de usar o simbolismo, em que a folia de reis em busca do menino, carregando aquela bandeira miserável, altamente pobre, mas cada um na plenitude da sua dignidade, aí há um momento em que nós temos a câmera como se fosse ela própria, a folia, e confundida com as borboletas que vão de flor em flor, assim como a folia vai de casa em casa. O filme, ele é totalmente construído com essas metáforas, algumas servem para passar de um quilombo para a favela, ou outras servem para estabelecer algumas conexões poéticas, ou imagéticas, ou mesmo ideológicas, emocionais, com uma série de temas que estão sendo colocados ali. Aí nós temos a água, o fogo, no final, essa ideia mesmo da resistência, que eu depois apliquei agora no meu Devix, feito numa favela, no Afeganistão, onde havia uma cerimônia surf, naquele início ali, que a gente vê no portfólio, é um trecho dessa instalação, em que todas as imagens surfs são aceleradas, nós escutamos como se fosse um avião passando, etc. Ali, naquele lugar, com aquela prática, com a intensidade daquela experiência, é uma resistência. Essa é a verdadeira resistência cultural. Ela se afirma como algo que é. E aqui, a mesma coisa. Pode ser que não se conheça mais o sentido das palavras, pode ser que isso já esteja desaparecendo. Mas esses personagens, no momento em que eles se interligam, se religam com uma série de tradições, eles desempenham uma coisa que é muito maior do que a religião, do que a própria cultura. Eles exercem uma responsabilidade em relação à comunidade e à comunidade de vivos e mortos. Aqueles homens ali, eles estão ali para salvar as almas. É uma espécie de, é uma missão representada com toda a intensidade. assim, nós vamos aqui, é uma gota d'água para analisar o sofrimento. Então, é, vamos dizer assim, o filme todo, ele trabalha com essas passagens. Então, assim, uma outra metáfora. E, ao mesmo tempo, essas ligações amplas, culturais, não são apenas entre os dois grupos sociais. São com uma série de áreas culturais ocidentais. Por exemplo, Beethoven, a música medieval da Carmina Burana. Então, nós temos a música que era cantada pelos monges itinerantes medievais, etc., que depois vai dar aquela famosa cantada Carmina Burana, do Call of. É o desfile funk ali. Assim, eu sou muito mais capaz de, de alguma forma, indicar uma verdade da intensidade daquela prática, colocando uma música ou uma sonoridade que tenha uma carga emocional que reflete uma área cultural, do que simplesmente botar o cara cantando o funk naquele momento. Então, a gente tem uma espécie de um desfile de orizismo. Está na origem do carnaval, está na origem das orgias, está na origem de toda a cultura, não é da cultura negra, mas que vai se interligar com isso. São as práticas que estão no substrato mesmo da cultura brasileira. Então, esse meu filme é um pouco, assim, o meu legado para a interpretação do Brasil. E uma tentativa de dar uma dignidade arquitetipal para uma série de práticas que o documentário trata como decadência. Hoje, a grande maioria dos documentários... Aliás, o que foi mostrado aqui não foi mostrado em outros lugares. Esse filme ainda tem aquela encomenda das almas, da maneira como foi feita, aquele ritual agrário de fertilidade do milho, que é o João do Mato, ela dá uma explicação super simples, mas na verdade aquilo está totalmente enraizado mesmo com as práticas agrárias que vêm muito antes do... Vêm de Portugal, do interior da Europa, talvez até do final do Neolítico. Essa é a ação, digamos assim, o que me interessa hoje é de que maneira nós vamos interligar essa coisa que por aqui parece superficial, parece ou decadente, e como é que eu poderia, através do filme, do documentário, da manipulação da linguagem, da imagem, da intensidade, das pulsações visuais e sonoras, produzir uma reatualização desse arquétipo, mais do que ir lá e documentar. Eu não quero, eu não sei, não que eu esteja conto, eu sou um consumidor de documentário, mas não sabe, eu vejo o tempo todo, mas não me interessa fazer, não me interessa, esse filme é um documentário, mas o que me interessa é descobrir uma metodologia para fazer com que o arquétipo que investe o homem daquela prática possa, por um momento, vir à tona e ser experimentado pelo espectador, mais do que simplesmente transmitir ao espectador uma informação sobre algo que não tem nada a ver com ele. Então, essa é a missão desse filme e, indiretamente, a missão do meu próprio trabalho em geral, não só de fotografias, etc. Então, meu trabalho fotográfico, por exemplo, no Carnaval, eu não estou interessado em documentar o Carnaval do Rio, teve uma exposição grande agora sobre fotografias de Carnaval, não estava lá, e as minhas fotos são absolutamente definitivas, infelizmente, eu tenho que reconhecer isso, são inimitáveis, elas não são um documentário sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, essa cultura, é através de ver o Carnaval chegar numa essência metafísica do homem que é comum a todos. Então, numa certa medida, eu não estou fazendo um documentário de uma prática cultural, mas eu estou, de alguma forma, me afirmando a mim mesmo, como homem, como artista, e propondo ao espectador que, ao se deixar penetrar pela intensidade do filme, focado naquela área cultural, ele possa, ele mesmo, desabrochar para si mesmo com a mesma intensidade com que o filme procura abordar o seu objeto. Eu só ia lembrar, religiosa, no interior de Minas, esse interesse que você tem, assim, na verdade, como foi esse trajeto que você, de certa forma, já está falando... O Congo, originalmente, era um filme feito com palavras, era um filme de palavras de desconstrução das estruturas do documentário, era uma coisa, era um filme epistemológico, e eu mesmo estava estudando antropologia, etc, etc. Depois, 20 anos depois, eu vou fazer o Coração de uma Rainha, que é um filme onde eu vou procurar colocar entre parênteses o discurso sociológico propriamente dito, ou seja, de alguma forma, reduzir ou rebaixar a carga de informação do filme para que alguma coisa venha à tona. Aí é por isso que, às vezes, certas músicas que não fazem parte daquela área representada penetram, são... Enfim, para mim, um grande momento desse trabalho todo foi quando eu fiz o Folia no Morro, sobre a folia aqui no Santa Marta, e que o filme não tem ninguém falando, porque esse filme ainda tinha, porque tinha um certo compromisso, estava com a televisão alemã, etc. Mas eu agora não deixo mais ninguém, o filme meu ninguém fala. Não sei. Não tem negócio de entrevista, ou encontro, nada disso. Salinha brasileira via Coutinho e toda uma área que a juventude de hoje está seguindo de como se aquilo fosse o documentário. E, na verdade, a minha proposta é outra, é diferente. Mas, então, nesse filme... Os filmes são bons, os filmes que eu estou criticando são bons. Se não fosse, também não estaria criticando, mas não tem nada a ver comigo. Só que os críticos só falam disso. Tanto é que ninguém aqui tinha ouvido falar, nem de mim, nem desse filme, que eu considero uma alga-prima de um cinema brasileiro, no mesmo nível dos grandes. É recebido muito pouco, né? É, mas não importa. O Folia no Morro, que é sobre a Folia no Morro, numa versão inicial de 20 minutos, esse filme foi convidado pela Folia para ser apresentado dentro da Folia. Não, assim, fazer o filme para o pessoal da Folia assistir. Isso aí todo mundo faz. Não, assim, durante a cerimônia da Folia, no dia 6 de janeiro, nós queríamos que a Folia interrompesse o momento, porque, inclusive, a Folia sempre interrompe, porque é aquela hora que entram os palhaços aí, etc. e que passasse o vídeo como um elemento da Folia. Então, foi uma coisa emocionante. A Folia, ela tinha aquelas orações, a bandeira, o altar, o presépio. Aí, num certo momento, aquela prática se interrompe e, antes de entrar os palhaços, acende o vídeo na tela como um elemento da Folia. como o altar, como o presépio, como a bandeira, como a coroa, como o cetro, o vídeo. Por quê? Porque ele tinha uma carga arquetipal feita com toda a inocência possível, porque eu sou um inocente, e de tal forma que ele podia passar ali sem interromper o fluxo sagrado do que estava ocorrendo ali. Por quê? Porque esse filme foi feito do ponto de vista da Folia. Ele, sim, é um elemento sagrado. Esse filme tem um elemento respeitoso. Esse filme, o São Histórias de Fantasma, acredita no que os personagens estão falando. Essa que é a... Eu não estou de fora. Quer dizer, é óbvio que eu estou de fora, mas, de alguma maneira, eu estou amando, ou estou... Algo meu é solidário com aquilo. Eu não quero ajudar aquilo. Eu quero fazer aquilo sob outras formas. É o que eu estou chamando hoje de equivalente. O documentário hoje não deveria ser um filme sobre alguma coisa, mas propor uma equivalência. Essa equivalência é que vai nortear uma transformação da linguagem, e não fazer o documentário experimental pelo experimental. Por isso, quando você fala que o meu filme é experimental, não é. Esse dispositivo que já vem da realidade que você está encontrando, e não, talvez, um dispositivo que você traga, interfere na relação que você tem com as pessoas, para se aproximar delas, e poder fazer isso. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que você chegou nas pessoas, e como você manteve, já no processo de filmagem? Olha, essa pergunta... A gente tem que segurar a câmera em uma situação que envolve um ritual. É, é verdade. Aliás, diga-se de passagem, esse material foi muito trabalhado na edição, e a gente filmou só com uma câmera. E tem momentos ali que parece, por exemplo, naquele candome que ela está cantando, os caras, você tem um sync labial e tocando, e que foram um mês e meio editando só aquelas sequenças. Ela está tão, vamos dizer assim, perfeitinha, montada, que o cara bate aqui, a outra canta lá, e era uma coisa que tinha duas horas de material. Foi realmente sintetizado. Mas, para mim, nesse tipo de filme, existe essa coisa da relação com o meu objeto, que seria as pessoas. O objeto humano, como eu sou objeto da... É, como eu fui objeto, mas ela sempre... Mas, para mim, o importante não é estabelecer essa conexão especificamente. Porque você tem muitos documentaristas, os melhores, eles esquisam, eles esquisam, caravagam, levantam, estabelecem uma conexão com o seu objeto. Às vezes vive um tempo ali, para entender, para captar, etc. A minha metodologia, ela é diferente. Eu, assim, para mim, o que importa dentro do processo é eu manter em mim mesmo, ali dentro, assim, eu manter uma neutralidade bem grande. Mas, é manter em mim uma certa admiração pelas coisas acontecendo pela primeira vez. Então, assim, a minha pesquisa, se eu já sei alguma coisa de lá, é esquecer. A minha pesquisa é observar, e você tem ali muita... A câmera, ela vai entrando. Aquela entrada da câmera é a primeira vez que a câmera está entrando ali. Não tem nada marcado de antemão. Quando eu olho a cara do cara, eu estou olhando ele pela primeira vez. Então, você vê que, que eu acho que é uma das virtudes desse filme, é o que eu estou chamando da câmera interpretativa. Se o cara está arrastando o pé no chão, que é o lance, a câmera está lá, você está ouvindo aquele barulho. Se o sujeito está batendo a caixa num certo ritmo, que é fundamental naquele momento, a câmera está lá, e aquilo é destacado sonoramente. Você não tem como, normalmente, se faz, o cara bota um boom aqui, grava o troço, depois recorta a montagem, etc. Isso é um método. Vale. O meu é exatamente olhar o que é importante. Então, o Duda entrando na favela, eu acho aquela cena bonita, emocionante. Ele vem cantando, ele vem encontrando as pessoas, aí ele retoma improvisadamente, e a câmera vem vindo com ele. É, digamos, se ele está entrando ali, a câmera está caminhando com ele. É a câmera interpretativa, que incorpora nela os elementos da realidade que, na verdade, estão impactando quem está com ela. É essa. Se o cara está cantando... Então, se eu chego, por exemplo, aquela cena que tem, também que eu acho bonita, que tem um baile no interior, que você vê da janela, aquilo lá foi aquela emoção da janela. Nossa, pô, olha só, estamos chegando aqui nessa casa. Então, essa possibilidade de você penetrar no fluxo da sua percepção é que é o fundamental aqui. não necessariamente a conexão com as pessoas. Às vezes, não... O filme também... Em geral, você não sabe quem... O nome de quem é, ou o que a pessoa faz. De alguma forma, na própria estrutura do filme, isso tudo é colocado entre parênteses para colocar em primeiro plano uma outra coisa. Não que seja mais importante do que as informações, etc. Mas, para mim, no momento que o cara veste aquele véu roxo, que é um investimento. No momento que ele veste aquilo, ele passa a representar um determinado papel que transcende a sua pessoa. Começa o plano no teclado e ele está tocando mesmo. Quando a câmera abre, que entra um coral, agora não me lembro. Entra a orquestra, etc. Ele começa com uma introdução. Quando abre, o microfone está pegando tudo. E a ideia é de um microfone único, porque é o microfone do plano da câmera. É daqui que se vê, daqui que se ouve. Se você está falando aqui, alguém fala ali, eu não tenho um microfone gravando lá. Esse microfone, ele vira para lá. É sempre... Isso é toda uma questão do documentário. E nesse filme é isso. É tudo absolutamente... Quase tudo. Tem um momento ali que não dá. Mas é praticamente cicado. E uma série de elementos simbólicos, o fogo, a fogueira, todos os elementos são muito estéticos ali. Quando você está filmando uma música, em geral, até para ficar mais fácil, vem um cara com um boom, um microfone ali de cima, e ele grava tudo certinho. É um ponto de vista só. Aí tem uma câmera, duas câmeras, fotógrafo. É videoclipe. Videoclipe é o mesmo som. Num videoclipe, você tem, em geral, é o som do próprio CD ali. Que aí o cara muda de posição. Os caras estão tocando aqui e tal. Mas você não tem essa mudança de planos auditivos. Então, é isso que eu chamei de sync. Ao mesmo tempo, eu uso o anti-sync total. Entra Beethoven... Toda a questão musical. Eu estou falando em geral. Essa... Não sei. Eu senti uma aproximação, eu entrei muito mais nessa história dos mais velhos. É, é verdade. A parte do Morel, eu não entendi muito bem como ela se encaixa nesse sistema que você tem. É, é verdade. Olha... O... Eu queria saber a sua visão. É, a começar pelo seguinte. Porque você... Não, peraí. Não, mas só te respondendo. Quando a câmera vem acompanhando o cara aqui, você tem... É, é... Você tem... É som direto total. O cara vem cantando... A menina, né? Pá! Oi, você... Oi, você... Todos os caras, eles estão absolutamente sincronizados. Só que, por exemplo, quando você entra no baile, o baile, a natureza do baile é a música gravada. Ela é necessariamente fora de sync. É completamente diferente. Vocês estão ouvindo ali a percussão. Aquele é gravado em Miami, que os caras... Entendeu? É outro lance, que é o som do baile, etc. Mas, mas... Mas o... Aí, eu jogo com o elemento. Eu tiro um negócio, boto uma música medieval para estabelecer uma conexão. Mas essa... Mas no próprio... No próprio quilombo ali, você tem uma... Músicas, né? O garoto está no poço, está tocando uma sonata de violoncelo de Beethoven. Aí, ele está com a mão assim em cima daquela corda, a corda girando ali, é exatamente em sync com o piano, o momento de solo do piano. De repente, quando aparece a corda segurando o balde, é exatamente a hora que você tem o solo do violoncelo. Aí, isso foi trabalhado, entende? Assim, bastante. Aí, você vai dizer, mas por que isso? E não o som, por exemplo. Mas o som dele girando a manivela do poço é em sync total. É, não, eu estou falando assim, também da questão musical. A questão da descrição da imagem na parte do quilombo, isso mesmo, você falar a mão dele, a precisão, como a gente... Eu senti uma proximidade muito grande com aquilo. A gente entrou nessa história, como você entrou. Não é verdade. Na parte do funk, quando eu apareci, eu ficava tentando captar. O que ele quer dizer com isso agora? Juliane, eu também tive essa dificuldade um pouco de estabelecer uma relação entre esses rituais. Mas eu acho que, por exemplo, na parte do quilombo, é um presente que está se relacionando com o passado por meio da tradição, por meio de uma encenação e do ritual. E no funk, é um presente que está sendo construído, que tem uma tradição sendo construída ali, sabe? Então, acho que o que aproxima os dois, na verdade, é essa narrativa através da ação, assim. tanto do ritual como do funk. Foi a leitura que eu fiz a partir dessa tentativa de aproximação, porque eu senti a mesma dificuldade. A estética é bem diferente dos dois contextos. Você vê, por exemplo, tem um momento que eu acho legal ali, que tem um cara tocando uma sanfona. Aí, de repente, aos poucos, você vai ouvindo, você vai vendo uma saída do baile funk ali, os caras... Aquele som invade a tela e o cara continua tocando, o som vai diminuindo, o som da sanfona vai diminuindo, o som daquelas pessoas gritando sobe e depois desaparece. É uma... São ondas que penetram, assim. Então, ali, por exemplo, o cara está... as pessoas estão gritando em sync. É exatamente o som que estava lá. E o cara está tocando a sanfona. Só que a sanfona, ela, de repente, está fazendo uma trilha sonora do baile funk e o som do baile funk está... está no substrato daquela música da sanfona e eles estão se comunicando. Ali é um momento de... Ali tem uma comunicação, entendeu? O espaço do quilombo tem um espaço muito maior. É maior. Muito maior. Ele é 70% do filme. Mas isso não é... A interpenificação que tem. Em cima do que foi comentado, eu vejo, na minha leitura, eu vejo dois filmes em um. Entendendo? Se você separar, se você colocar, por exemplo, tirar as imagens dos planos do funk com o do quilombo, você vê dois filmes. Mas a liga desses dois tempos, desses dois universos, é a sua vivência. Entendendo? É a sua pegada. Essa sua pegada de ousar, de ousar, de... Passar de um para o outro. Exatamente. É a sua pegada de não ficar só como observador, então, entrar nesse universo. E eu acho que, às vezes, não tem nem muito o que explicar. Eu acho que é mesmo como você falou, é um documentário, eu vejo assim, na minha leitura, um documentário híbrido. você quis dar essa hibridização por conta da sua vivência. E o tema do filme é a passagem de um outro. Se você quiser justificar uma relação, eu acho que fica um pouco difícil. Mas mais até do que o documentário sobre um troço ou sobre o outro, que você poderia até pedir mais informações, o filme é sobre essa passagem. É sobre, o que eu chamei, na época, o destino da raça negra, que no lugar está no interior do Brasil, aqui está na cidade. Então, era mais fazer essa passagem. E essa passagem, ela, para muita gente, ela foi até chocante, assim, dentro de uma visão tradicional documentária. Pô, não tem nada a ver. Pá, como é que... Sabe, foi, vou dizer, não é isso, mas foi ousado ter feito um filme em que o cara mergulha na cachoeira e, de repente, sobe o trem do subúbio e, de repente, você fala, porra, digamos assim, é um filme sobre o tempo, a passagem do tempo, a morte, os caras, todos eles... De repente, os caras estão falando, o pessoal do Quilombo está falando sobre os fantasmas que reaparecem, o meu primo que morreu. todas as histórias são essas. E o tema das músicas selecionadas do funk é isso, nossos amigos que se foram, é os caras, na guerra do tráfico, na guerra do não sei o que lá, na briga dos grupos, nada disso é falado diretamente, mas é um também, né, no nosso, eles estão na paz, liberdade para nós, DJ, o cara repete a mesma música, praticamente, a única música que é cantada lá o tempo todo, que é falando sobre isso, nossos amigos que se forem, eles estão no céu, estão na paz, etc, é uma homenagem aos mortos, assim como o outro filme também, o outro filme, o outro filme, o outro filme, o outro filme, o cara fala, não, todo mundo aqui já viu, não, os caras, aí o cara conta, um conta o negócio, da história do osso, o outro conta a história do cunhado dele, do primo dele, que estava ali, que apareceu, o outro é o bode preto, aí o outro, o cara fala, se não, depois da semana certa é só lençol, é que ele falou, lençol, fantasma, é só lençol, etc, o bode, então são, digamos, são histórias, depois chamações de histórias de fantasmas, digamos, talvez, para o pessoal do quilombo, o pessoal do funk é um fantasma, ele, assim, a ideia que norteou a minha concepção da coisa, assim, e o quilombo para o cara do funk, entendeu, aqueles caras ali, o sujeito vendo o som da enxada, para ver como é que é a densidade do metal, a ferramenta boa é, tem que tirar, sabe, aquele grupo com o milho num ritual de fetilidade para a colheita, e os caras dançando com as enxadas, isso é um troço medieval, isso aí é, inclusive, isso nunca foi filmado, sabe, é uma coisa medieval, aí de repente, você tem as garotas rebolando, é outro negócio, e eu não estou fazendo, no fundo, nem um documentário sobre um, nem sobre outro, mas um estudo sobre essa passagem de uma coisa para outra dentro do filme, que é essa jogada, vida, mortes, comunidade. Você passa dele falando, eu estou para saber quem é esse menino Jesus, acorda para as mulheres, ah, ele é meu, é, 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 você tem uma adoração, é, aquela adoração, é, você tem os caras ali, ajoelhados, né, para uma oração, para, para dar um conforto para a alma, que vai ser uma gota, não sei o que lá, aí aquela ali, enfim, são passagens que o filme, que não foi planejado, nada, ele tudo foi encontrado, né, então, o, a partir de um projeto inicial, a realização do negócio foi ir descobrindo, né, mantendo uma, uma proposta, uma ideia, assim, meio obsessiva, que poderia não dar certo, e ir descobrindo as maneiras de encontrar, de, etc, etc, e ir jogando, então, assim, o que eu gosto, eu gosto muito daquela cena das borboletas, né, assim, bem, não, as borboletas, é a folia, que é a itinerar, né, a itinerância, é o percurso, eles vêm pelas casas, a folia vai de casa em casa, né, e a, e a, essa ideia da borboleta, aí, é uma coisa pura, no final, essa mesmo local reaparece com aquelas flores, assim, porque eu, eu tenho uma, uma tristeza muito grande, assim, nostálgica, em relação a aquelas pessoas, porque eu sei que eles são, eles serão varridos da face da terra, de alguma forma, aquela, aquela pureza, aquela, digamos, aquela coisa, visão de, é, aquele menino, aquele garoto que já está lá, um que está ali, a Universidade da Califórnia, ali, aquele cara, ele falou, ó, quando vocês veem aqui, ó, o filmaço, entendeu, já era um, é, é uma passagem, com toda razão, mas, provavelmente, a, aquela, aquele universo cultural, ele tem, ele se enraiza, em práticas, das quais a gente não tem mais conhecimento, então, pra mim, assim, é, é, eu não estou nem querendo resgatar, aquilo que eles estão fazendo, eu só quero imaginar, quanta coisa, que não existe mais, que se perdeu, e que, era, fonte, de uma experiência, do mundo, entende? Então,